Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui no Palácio do Itamaraty, vou mostrar um pouquinho ao fundo aqui para vocês. Daqui também a gente consegue ver o Palácio da Alvorada, tá vendo? E a dica que eu quero dar nesse vídeo hoje é a respeito do pregão eletrônico, uma dúvida muito comum, os sistemas de pregão eletrônico, todos eles têm uma similaridade, então você aprendendo a mexer em um sistema, obviamente fica muito mais fácil você conseguir acessar os demais, porém você tem que ter consciência da diferença entre eles. Então o que acontece? No sistema do Banco do Brasil, licitações E, na parte de recurso administrativo, a gente sabe que nenhum sistema pode alterar a legislação, no caso o decreto federal do pregão eletrônico que a gente está falando aqui. Quando você vai entrar com um recurso no pregão eletrônico, você precisa manifestar imediato e motivadamente, pregoeiro, eu vou recorrer contra a habilitação do primeiro colocado, porque a documentação dele, tal tem tal problema, de modo imediato e motivado, e aí você vai ter o prazo para interpor as suas razões recursais. Porém, esse primeiro momento ele é imediato, imediato significa que o edital e o pregoeiro sempre vai te lembrar disso daí, pode ser 30 minutos, pode ser 40 minutos, pode ser uma hora, tudo depende do que o edital estabeleceu e do pregoeiro que no chat vai te informar qual é o tempo que você tem para essa primeira manifestação. Só que o sistema do Banco do Brasil, ele fica aberto 24 horas, e aí o licitante acha que o pregoeiro deixou aberto 24 horas de propósito e qualquer um pode entrar nessas 24 horas e interpor, e não é. Se você comer bola e perder o prazo inicial, por exemplo, de 30 minutos, não adianta você acessar o sistema depois desses 30 minutos e incluir lá a sua motivação, seu recurso vai ser intempestivo e ele não vai ser sequer conhecido pelo pregoeiro e você não vai poder depois entregar as suas razões recursais. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso completo de pregoeiro eletrônico, no momento não tenho vagas, as turmas estão lotadas, então se cadastra aqui na nossa lista de espera, assim que abrirem as vagas para o curso de pregão eletrônico, onde você vai aprender o passo a passo na prática para participar e para operar pregões eletrônicos nos principais sistemas utilizados do Brasil. Um grande abraço!